Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo agora. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse tapetinho de fio de malha, resto de tiras de malha. Se você não tem tira de malha e você tem um montão de camiseta velha, de malha, vestido de malha, vocês podem fazer, pessoal, fica show de bola. Olha isso aí, as meninas vêm vindo pedindo pra mim já tem mais de anos. E eu não tava preparada pra fazer. Aí eu fiz pra você o meu jeitinho que eu faço, tá, meninas? Vocês não vão reparar o jeito que eu ensino, porque eu sei fazer pra mim, mas pra passar é meio complicado. Mas tá aí pra você, pra vocês que pediram, tá vendo, pessoal? Tá aí, meninas, o meu rascunho, onde eu aprendi, foi aqui, olhando aqui, ó. Tá vendo? Dá pra vocês tirar o print e fazer essa belezura de tapeto. Olha isso. O vídeo é longo. Eu ia fazer em duas partes, mas aí, fazendo em duas partes, você vai, as pessoas assistam a primeira, depois não quer assistir a segunda ou assista a segunda e assim vai. Então, o vídeo vai ficar longo. Se você pular também, pessoal, vocês não vão entender. Tá, meninas? Se você gostar desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários, o que vocês acharam. Fazem, posta lá pra mim no meu Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aí na descrição do vídeo, tá, meninas? E segue o meu passo a passo. Muito obrigada. Bom, pessoal, você vai precisar de malha pra recortar num tamanho de 3 centímetro. Só serve se for malha, tá, meninas? Se for o tecido que estica e o tecido que não desfia. Aí, olha aí, ó, esses daqui, ó, é os que vem no meio dos tecidos de malha, ó. Ele já vem assim, esse aqui não foi recortado. Então, ele tá aqui, ó, num tamanho de 3 centímetro. É um tamanho bom que vai dar pra você trabalhar. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu tecido de malha, vai recortar num tamanho de 3 centímetro, tá? E vai ficar assim, ó. Olha aí, ó. Não precisa esticar ela, porque na hora que você estiver trabalhando, ela vai esticar sozinha. Você vai precisar também de uma agulha. Tá aqui a minha agulha. Essa agulha aqui, ela é no tamanho 7. Pessoal, você não precisa ser profissional no crochê. Eu não sou profissional no crochê, eu não faço crochê. Mas, eu aproveito as tiras de malha que vêm junto com os retalhos, pra não jogar fora. Tá, meninas? Porque já existe fio de malha, sim. Só que é muito caro. Então, vamos pegar o nosso fio de malha e vamos fazer o nosso tapete. Vai precisar também do rascunho. Eu só consigo fazer se tiver esse rascunho, menina. Depois eu passo pra vocês, tá? Eu fiz o rascunho no papel e então eu faço o meu tapete através desse radê, dessa colinha, tá, meninas? Que eu vou passar pra vocês, pra vocês tentar fazer e com certeza vai sair o tapete. Bom, o nosso passo, o nosso passo, passo, vai ser um passo a passo, pessoal, do meu jeito. Foi difícil pra mim fazer esse vídeo, porque faz tempo que as pessoas estão pedindo pra me ensinar e, 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 e hoje eu vou fazer um vídeo ensinando o meu jeito de fazer. Eu não sou profissional, mas eu vou fazer pra vocês. Fica esse modelo aí que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e esquecer do ponto alto e do ponto baixo. Deixar esse ponto alto e ponto baixo pra quem sabe, pra quem é profissional no crochê. Então, a gente vai pegar, gente. Vamos fazer através desse, dessa tabelinha aqui, ó. A gente vai conseguir fazer o nosso tapete, tá, meninas? Bora lá pro nosso passo a passo. Bom, meninas, eu estou aqui com a minha linha vermelha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou deixar uns 10 centímetros de linha. Eu vou pegar, vou fazer o E com a cabeça pra baixo. Vou passar aqui uma perninha da linha aqui dentro. E vou puxar, olha aí. Vou pegar a minha agulha de numeração 7. Vou colocar dentro do meu círculo. E vou puxar a linha, olha aí, ó. Puxei a linha. Aí, o que que eu faço? Eu venho e faço duas correntinhas, ó. Uma, duas. Fazendo as duas correntinhas, eu vou pegar a minha linha, vou passar na frente da agulha. Tá vendo, meninas? Aí, eu vou colocar dentro do círculo, vou pescar minha linha novamente. E vou passar duas casinhas, ó. Passei as duas casinhas, ficou duas. Aí, eu venho, passo novamente nas duas casinhas. Passa a linha, passa a linha na frente da agulha, coloco no círculo, pesca a linha lá atrás. Aí, eu venho com a linha. Olha aí. E vou passar mais duas casinhas. Olha aí. Passei nas duas casas. Aí, eu venho, passo novamente nas duas casas. Tá vendo? Esse processo, eu vou fazer 12 vezes, menina. Até chegar aqui. Eu vou pegar, vou segurar a linha assim. Aqui é o meu dedão. E aqui é o segundo dedo, depois do dedão. Eu vou segurar aqui, ó. Eu vou passar a linha aqui, no meu segundo dedo. Tá vendo? Vai ficar assim. E aqui, com o dedão, eu vou segurar, ó. Vou segurar aqui, ó. Aí, eu venho, passo a linha na frente da agulha, coloco dentro do círculo, puxo. Olha aí, ó. Fica mais fácil pra mim, ó. Aí, eu passo em duas casinhas. E passo em duas casinhas. Passo novamente a linha. Isso, eu vou fazer 12 vezes. Pronto, meninas. Agora, eu vou contar quantas correntinhas eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ainda falta mais uma. Aí, eu venho aqui, ó. E vou puxando devagarzinho pra não quebrar, ó. Vou puxando. E ele vai formando. Olha aí, como que ele tá formando, meninas, ó. Tá vendo? Ele vai ficar um buraquinho aqui no meio. Aí, eu venho e faço a última carreira, ó. A última correntinha. Fazendo a última correntinha, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer... Eu vou fechar essa carreira. Então, eu vou pegar aqui, ó. O primeiro buraquinho, tá vendo? Olha lá. O primeiro buraquinho da primeira correntinha. Aí, eu vou puxar a linha lá de trás, tá vendo? Vai ficar assim. Todos vai ficar assim. O ponto... Na hora de fechar, é esse mesmo processo aqui, meninas, ó. Do mesmo jeito que eu vou fechar a primeira aqui, você vai fechar todas. Você pesca a linha lá atrás. Aí, o que que você faz, ó? Você vem com ela, ó. Entra aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Fechou. Tá vendo aí? Olha como tá ficando bonitinho, ó. Aí, você vem, na hora que você tá fazendo, ele não vai ficando bonitinho, ele vai ficando feinho. Mas, tem que insistir até o final. Aí, o que que você faz? Fechou, aí você vem e faz duas correntinhas. Fez as duas correntinhas, você vem, passa a linha e vai lá no mesmo buraquinho, tá vendo? Olha aí, ó. No mesmo buraquinho. E aí, você vai... Pronto. Já fez as duas correntinhas. Essa daqui, agora, já é a segunda carreira. A primeira carreira, agora, é a segunda carreira. A segunda carreira... Tá, meninas? Eu vou fazer dois juntos. Essa segunda carreira vai ser dois juntos no mesmo buraco, todos, tá? Você coloca. Você fez dois juntos no mesmo buraco. Aí, você passa a linha. Você vem aqui, ó, no outro buraquinho aqui, ó, e puxa, ó. Aí, você vem, passa duas casas e passa mais duas casas. Tá vendo? Nesse mesmo lugar onde eu fiz, eu vou fazer de novo. Olha aí, ó. Então, todas as carreirinhas que eu vou fazer aqui, ó, vai ser tudo no mesmo buraquinho aqui, ó. Olha aí, ó, eu jogo a minha linha, aí eu coloco nesse outro buraquinho, tá vendo? Aí, eu puxo, passo duas casas, mais duas casas. Aí, eu venho no mesmo buraquinho, faço a mesma coisa. Isso eu vou fazer em todos, até chegar no final. Pronto, meninas, já chegamos. Vou fazer a mesma coisa em todos. Eu venho no primeiro buraco, pego aqui atrás, puxo a minha linha, passo, aí eu venho, passo reto. Passei reto, aí eu venho. Eu faço uma, duas correntinhas, passo a minha linha atrás da agulha. Vou lá no mesmo buraco, tá vendo? Vou no mesmo buraco e vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Agora, nós vamos pra terceira carreira. Essa terceira carreira é o seguinte. Você vai fazer dois juntos, contando já com esse aqui. Dois juntos e um separado. Aí, eu venho, faço um separado, tá vendo? Ó. Fiz um separado. Agora, no outro buraquinho aqui, eu vou fazer dois juntos. Isso eu vou fazer até o final. Dois juntos e um separado. Pronto, meninas. Já tá feita aqui a terceira carreira. Tá vendo? Dois juntos e um separado. Aí, aqui, ó. É a parte principal, pessoal. Você vai pegar pra unir essas duas partes. Eu vou colocar, ó, no primeiro buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui. Olha aí. Vou puxar a linha. Puxei a linha. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Não tem... Passar a linha, não tem que passar nada, ó. Coloquei a linha aqui, ó. Pronto. Fechei. Olha aí, ó. Ele vai ficar assim. Mas, depois, ele vai ficar normal, tá, menina? Não se preocupa, não. Aí, eu pego, faço duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Essa, agora, é a quarta carreira. A quarta carreira vai ser o seguinte. Vai ser dois juntos e dois separados. Você vai fazer no mesmo buraquinho dois. Olha aí, ó. Você vai fazer dois no mesmo buraco. E dois separados. Você vai, faz dois no mesmo buraco. Aí, você vem, faz... Um... E dois. Cada um no buraco, tá, menina? Esses dois é cada um no buraco. Tá? Cada um no pontinho. Fez os dois separados, aí, você vem dois juntos de novo. Isso, você vai fazer até terminar. Dois juntos e dois separados. Dois juntos e dois separados. Até chegar aqui, tá, meninas? Bom, meninas. Já fechamos a quarta carreira. Agora, eu quero mudar de linha. Eu venho aqui, antes de eu puxar o ponto baixíssimo pra poder fechar. Eu venho aqui, corto a minha linha, tá vendo? Eu corto a linha vermelha, vou pegar o azul e vou emendar aqui, antes de fechar o meu ponto, tá, pessoal? Pronto, meninas. Eu já costurei. Eu não vou mostrar costurando, porque todo mundo já sabe costurar. Mas, antes de eu fechar o meu ponto aqui, eu vou e costuro. Qualquer cor que eu quiser mudar, eu mudo aqui atrás, tá, meninas? Eu venho aqui, ó, e costuro, tá vendo? Aí, o que que eu faço? Eu venho, novamente, puxo. Olha aí, ó. Puxei, aí eu venho, passo reto. Olha aí, ó. Pronto, passei reto. Agora, já vai subir o ponto azul. Não tem problema se não ficar igual, tá? Se é que não ficar igual, não tem problema, porque esse tapete eu tô fazendo pra mim. Vou fazer novamente pra vocês verem. Tá, meninas? Eu não sou profissional. Eu faço pra mim, eu já fiz pra vender, mas hoje eu já não faço mais, tá? Então, é bonito, dá pra você aproveitar as suas tirinhas. Se for uma tira grande, se for tira pequena demais, vocês fazem canudinho, tá? Então, eu sempre eu faço esses tapetinhos assim pra mim. Aí, ó, olha aí, ó. Eu vou fazer novamente. Eu venho aqui, puxo em todos. Em todos. Eu venho, puxo no primeiro buraco da primeira corrente. Olha aí, ó. Peguei, aí eu venho, passo ele, ó. Passo ele reto. Pra fechar, ele vai ficar bem fechadinho, meninas. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó lá, eu consegui colocar o vermelho aqui na frente, tá vendo? Agora, a carreira que eu for colocar agora vai ser a carreira azul, tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Eu porque eu apertei um pouquinho, então o azul veio aqui pra cima agora, ó. Agora, o que que eu faço? Eu venho e faço duas correntinhas. Ó, um. E aqui. Tá vendo? Agora, o que que eu faço? Eu faço dois juntos e dois separados. Aí, eu faço... Eu venho aqui. Eu venho aqui, coloco, faço... Um... E o outro no outro buraco. Dois. Dois juntos e dois separados em cada buraco. Aí, eu vou de novo agora. Dois juntos. Nossa, eu tenho que encostar em mim, porque eu não costumo... É... Eu não tô muito, não sou muito, sabe? Eu... Por isso que eu demorei a ensinar pra vocês, menina. Porque é meio complicado esse aqui pra ensinar. Olha aí, ó. Eu fiz dois no mesmo buraco e dois separados. Dois no mesmo buraco. Aí, eu vou... Faço um em um buraco. E o outro no outro buraco. Quer dizer... Dois no mesmo buraco e dois em cada um buraco. Dois juntos e dois separados. Isso eu vou fazer até o final. Olha lá. Dois juntos e dois em cada buraco. Dois juntos e dois em cada buraco. Até chegar aqui. Olha aí, meninas, como que já está ficando. Agora, pra você que vai trabalhar com tiras, que você vai emendar. Vamos supor, eu quero fazer o nozinho. O nozinho, ó, tem que ficar lá atrás. Você sempre tem que procurar deixar o nozinho aqui atrás. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Eu puxei aqui e o nozinho ficou lá atrás. Aí, eu venho trabalhando. Olha aí. Eu venho trabalhando. O nozinho tá lá atrás, ó. Dois juntos, dois separados. Dois juntos, dois separados. Agora, dois juntos. E dois separados. Quando chegar na parte do nozinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha aí, menina. Já chegou aqui no nó, tá vendo? Quando chegar no nó, você vê que você vai, é, igual aqui. Aqui deu dois juntos, dois separados. E aqui tem que dar dois juntos. Olha aí. Eu puxo. Então, aqui, ó, como ele ficou frouxo, eu vou soltar ele. Tá vendo? Eu vou soltar ele. Vou chegar, vou apertar lá, ó. Bem, ó. Tá vendo aí? Vou colocar bem apertadinho aqui, ó. Olha aí. Isso é pra você, que vai fazer pra você. Se for pra fazer pra vender, o que que você tem que fazer? Você tem que costurar na mão. O meu vermelho foi todo costurado na mão. O meu vermelho, você vê aí, ó. Eu não tive dificuldade pra mim poder fazer. E fazendo os nozinhos, tá? Então, pra você que vai fazer pra vender, tem que costurar. Cada emenda, você costura. Você entendeu, meninas? E se você for fazer pra você, e você não quiser costurar, você vai dando um nozinho atrás. O nozinho vai ficar escondido. No final, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou vir, hein? Tá vendo aí? Vou vir com a tesoura e vou cortar, ó. Olha aí, ó. Vou vir aqui no outro. Olha aqui o outro. Eu vou vir e vou cortar, ó. Tá vendo? Esse daqui, depois eu vou fazer o acabamento. Eu vou pegar a agulha e vou esconder ele também. Olha aí como é que tá ficando. Ele fica meio que assim. Mas é normal. Depois você vem aqui, ó. Vai ajeitando ele, ó. Ele vai ficar... Olha aí, ó. Já tá ficando bonito. Tá vendo aí, meninas? Pronto, meninas. Eu já fiz o ponto baixo pra poder subir. Subi duas correntinhas. Agora, eu vou pegar... Vou fazer no mesmo buraco. Tá vendo que eu fechei? Eu vou fazer no mesmo buraco. Pronto, meninas. O que que eu faço agora? Eu fiz dois pontos juntos. Eu fiz a carreira baixíssima. Puxei. Subi duas correntinhas e fiz no mesmo ponto duas vezes. Tá? Então, eu vou fazer... Essa aqui já é a quinta carreira. Eu vou fazer dois juntos e três separados. Aí, eu venho e faço um. Um separado. Mais um separado. Mais um separado. Vai... Aí, agora, vai dois juntos. A quinta carreira é... Dois juntos e três separados. Dois juntos e três separados. Até o final. Bom, meninas. Eu já fechei a carreira. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei... Coloquei a agulha na primeira carreira. No primeiro buraquinho, puxei. E já puxei direto. Aí, o que que eu faço? Eu pego, vou fazer duas correntinhas. Agora, nós vamos pra sexta carreira. Tá vendo? Fiz duas correntinhas. Aí, eu pego, passo a linha na frente da agulha. Vou colocar no mesmo buraco. Olha aí, meninas. Coloquei no mesmo buraco. Agora, o que que vai acontecer na sexta carreira? Na sexta carreira, vai ser dois juntos e quatro separados. Dois juntos e quatro separados. Do começo até o final. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Já fiz dois. A linha tem que ser tudo da mesma espessura, tá, pessoal? A linha tem que ser igual. Porque se você coloca uma linha fina demais, ou então, uma linha grossa demais, o tapete vai ficar aleijado. Aí, o que que você faz? Já fiz quatro. Quatro separados. Depois que eu fiz os quatro separados, eu vou, faço dois juntos. Ó. Agora, eu venho, faço dois juntos. Dois juntos no mesmo buraco e quatro separados. Isso, meninas. Você vai fazer até chegar no final. Olha aí, ó. Dois juntos. Uma, duas, três, quatro. Tá vendo? Fez quatro. Agora, eu vou na outra, vou fazer dois juntos. Olha aí. Vou no mesmo buraco. Aí, eu puxo. Tá vendo? Olha aí, já fiz os dois juntos. Agora, eu vou fazer quatro separados. Tá? Ó. Uma, duas, três, quatro. Cada um no buraco. Quatro separados. Aí, no outro buraco, você faz dois juntos. E aí, você vem. Uma, duas, três, quatro. Quatro separados. E dois juntos até o final. Olha aí, menina. Chegou aqui, ó. Eu peguei o nozinho, tá vendo? O nozinho deu certinho. Você vai fazer o quê? Você vai apertar, ó. Olha lá. Apertou. Aí, você passa a linha aqui, ó. Puxa a linha. Deixa o nozinho lá atrás, ó. Todos, você vai fazer assim. Se o nozinho der em cima, você desmancha e vai fazendo até quando o nozinho ficar atrás. Porque ele tem que ficar atrás. Olha aí, meninas. Esse daqui, ó. Ficou um pouco longe. Se eu for fazer aqui, ele vai parar aqui na frente. Então, o que que eu faço? Eu venho, solto o nó. Tá vendo? Soltei o nó. Aí, eu venho, ó. Já deixo aqui, ó. Na posição que eu vou trabalhar. Aí, eu venho. Tá vendo? Eu venho. Olha aí, ó. E já faz o nozinho encostadinho aqui. Olha aí. Aí, eu venho, hein. Puxo, tá vendo? Olha lá, ó. Agora, eu venho aqui, ó. Pego. Ele vai ficar lá atrás, ó lá. Já ficou lá atrás, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, meninas? Ele vai ficar aqui atrás. Aí, o que que eu faço, ó. Eu venho aqui, ó. Eu corto. Não vou cortar muito na beirinha, não. Porque esse tapete aqui é meu. Olha aí, ó. Se fosse pra vender, eu não ia fazer assim. Eu ia fazer costurado. Tá, meninas? Olha aí, ó. Vou deixar os nozinhos. Esse daqui, no finalzinho, eu mostro pra vocês. Olha aí. Bom, meninas. Eu quero mudar a minha linha. Tá vendo aqui? Eu dei um ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, ó. E vou cortar. Vou cortar. E vou voltar a... Um ponto atrás, tá? Eu vou cortar aqui. Olha aí, ó. Eu venho aqui. Eu pego a minha tesoura, ó. E corto. Olha aí. Cortei. Aí, eu venho, tiro essa linha. Aí, eu venho tirando, ó. Desmanchei aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou desmanchar aqui também. Agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou emendar outra cor. Pronto, meninas. Eu já emendei. Agora, eu vou voltar novamente pra vocês verem, ó. Eu venho agora aqui, ó. Eu não vou passar nada aqui na frente. Nada. Do jeito que tá aqui, ó. Eu vou fazer o ponto baixíssimo, ó. Eu vou pegar aqui, ó. O primeiro buraco da primeira carreira que eu comecei. Aí, eu puxo. Tá vendo? Puxei. Aí, eu já passei direto aqui, ó. Olha lá. Passei direto. Tá vendo? Agora, a partir de agora, eu já vou trabalhar com o laranja. Aí, eu faço duas correntinhas. Agora, nós vamos pra sétima carreira. Nós vamos pra sétima carreira. A sétima carreira vai ser dois no mesmo buraco. E cinco separado. Dois no mesmo buraco. E cinco separado. Olha aí, ó. Eu fiz aqui duas carreiras. Tá vendo? No mesmo buraco. Agora, eu vou fazer cinco separado, ó. Em cada buraquinho. Tá, meninas? Né? Cinco. Ó. Eu vou fazer cinco em cada buraquinho. Bom, meninas. Eu já cheguei aqui no finalzinho. Agora, o que que eu faço? Eu pego aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu pego aqui. A primeira aqui, ó. A primeira que eu fiz. Eu vou aqui no primeiro buraquinho. Aí, eu puxo lá atrás. Puxei lá atrás. Olha aí, ó. Puxei. Aí, eu vou fazer, ó. Vou entrar aqui. Olha lá. Ficou o ponto baixíssimo. Pra poder ficar fechado. Agora, o que que eu faço? Agora, eu venho e faço duas correntinhas, ó. Uma. Duas. Fiz duas correntinhas. Eu vou colocar... Tá, pessoal? Aí, eu fiz a correntinha. Agora, eu pego, ó. Passa a minha linha. Vou no mesmo buraco que eu coloquei. Tá vendo? Vou no mesmo buraco. Eu puxo. Olha aí. Tá vendo, meninas? Essa daqui já é a oitava carreira. Eu vou fazer dez carreiras. Aí, o restante, eu vou deixar a listrinha e vocês vão fazer, tá, meninas? Tá. Essa oitava carreira, eu faço dois no mesmo buraco e seis separados. Dois no mesmo buraco. Aí, eu venho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer seis separados. Pronto, meninas. Fiz as seis separadas. Fazendo as seis separadas, você vem e faz duas no mesmo buraco. Olha aí, ó. Eu faço duas no mesmo buraco. E seis separados. Isso eu vou fazer até terminar essa carreira. Bom, meninas. Chegou aqui, ó. Se eu for fazer mais uma volta, ele vai ficar lá na frente. Então, eu já tiro. Aí, eu pego aqui, ó. Vou aqui no cantinho, ó. E amarro e corto. Aí, eu venho e corto. Pronto, menina. Eu já cheguei aqui no finalzinho. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar a minha agulha, tá vendo? No primeiro buraquinho. Aí, eu puxo. E aí, eu já coloco aqui, reto. Tá vendo? Ó, é o ponto baixíssimo. Aí, eu venho e faço uma, duas correntinhas. E vou colocar no mesmo buraco. E faço uma, duas correntinhas. Tá vendo? Agora, essa aqui é a nona carreira. Eu vou fazer dez carreiras pra vocês. Tá, chegando na carreira nove, vai ser dois, dois, é, dois juntos, tá vendo? Dois juntos e sete separados. Ó, eu fiz aqui dois juntos no mesmo buraco. Aí, eu venho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete separados, dois juntos. Sete separados, dois juntos, até fechar a carreira. Pronto, meninas. Depois que nós passamos, dois juntos e sete separados. Agora, nós vamos pra décima carreira. A última carreira que eu vou ensinar pra vocês. A última carreira, aqui nós vamos fechar. Eu pego aqui, ó. Eu pego aqui. Eu pego aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Coloco na primeira. Puxo, tá vendo, meninas? E aí, eu já venho com ele, já passo ele reto, ó. Ó. Eu ponho ele aqui. Aí, eu puxo. Eu puxo. Aí, eu já coloco ele reto. Pronto, menina. Coloquei. Aí, o que que eu venho? Eu faço duas carreiras. Uma. Duas. Duas correntinhas. Aí, eu venho no mesmo buraco que eu coloquei. No mesmo buraco que eu coloquei. Aí, eu faço uma. Duas correntinhas. Essa carreira é a décima. Então, ela vai ficar. Dois juntos. E oito separados. Você vai fazer os dois juntos aqui no mesmo buraco. Aí, você conta até oito. Faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada um em um buraco. Aí, dois juntos e oito separados. Dois juntos e oito separados. É assim que vai ser a décima carreira. Agora, a décima primeira carreira vai ser... Tá aqui, meninas? Foi aqui que eu aprendi. Isso aqui é o rascunho. A décima primeira carreira vai ser dois juntos e nove separados. A décima segunda carreira vai ser dois juntos e dez separados. A décima terceira vai ser dois juntos, dois juntos e onze separados. Entendeu? Aí, a quatorze carreira, a décima quarta carreira vai ser dois juntos e doze separados. Assim por diante. Aí, vem a quinze. A décima quinta carreira. Dois juntos e treze separados. Dois juntos e quatorze separados. Dois juntos e quinze separados. Dois juntos e dezesseis separados. Até você ver aonde que vai ficar o tamanho que você quer. Quando chegar no tamanho que você quer, você faz o ponto baixíssimo, faz o nozinho, amarra e aí você finaliza. Então, eu tenho várias tiras aqui ainda. Todas as tiras, essas tiras que estão aqui, eu vou usar. Tá, meninas? Eu vou usar todas. Aí, é claro que agora ele vai crescendo. Então, ele não vai ter mais cores pra mim fazer igual eu fiz aqui. Então, eu vou fazer um pedaço do amarelo, um pedaço do branco, um pedaço do vermelho, um pedacinho do azul, um pedacinho de cada cor. Então, eu vou terminar. Então, aqui, da partida de agora em diante que ele for crescendo, vai dificultando na cor. Porque a cor que eu tenho aqui, ó, eu vou fazer uma mistura nele todinho. Tá, meninas? Bom, pessoal, olha que lindeza que ficou. Menina, se você quiser parar por aqui, vocês podem parar. Do jeito que ele tá aqui, você pode usar. Como eu gosto de colocar aquelas franjinhas de tira, pra ele ficar mais pesado. Eu vou colocar. Olha só como que ficou, pessoal. Show de bola, né, meninas? Agora, olha atrás como é que ele ficou. Olha aí, meninas. Eu vou tirar, eu vou cortar todas as tiras que tiver aqui. Olha aí, meninas, ó. Eu venho aqui, eu pego e vou escondendo a minha linha, ó. Tá vendo? Ó, eu venho aqui. Isso eu vou fazer até quando eu sumir. Com essa linha aqui, ó. Assim dele, eu fiz o ponto baixo. Aqui no finalzinho, eu fiz o ponto, o ponto baixo. Aí, eu peguei a linha, tá vendo? Peguei a linha, cortei ela no meio e amarrei, ó. Aqui depois eu vou cortar, meninas. Eu vou pegar a minha tira num tamanho de 24, tá vendo? Eu pego assim aqui, as minhas tiras num tamanho de 24 centímetros. E vou colocar, ó. Tá vendo aqui? Cada tira, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer em volta do meu tapete todinho. Cada que eu vou fazer, eu venho e vou dar dois nozinhos, meninas. Não vai aparecer os nozinhos, porque depois que tiver tudo preenchido aqui, ele vai ficar do mesmo jeito do... Tô aqui com a minha caixa de canudinho, ó. Esse daqui, eu ia fazer o canudinho. Mas, como eu fiz esse tapetinho aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou usar as minhas tiras de canudinho. Olha aí, ó. Tem bastante aqui, meninas, viu? Tem de todas as cores. Olha aí. Tem de todas as cores. E aí, ó. Tem de todas as cores. 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 Tem de todas as cores.